E aí Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando a Paula aqui E eu tô com um artista Um cara que ele é tocador de... O que que você toca? Violão Ele é um tocador de violão Você toca bem ou não? Toco, mais ou menos Tô zoando, tô aqui com o Thiago É a primeira vez do Thiago Nos Estados Unidos Você chegou quando? Antes de ontem Antes de ontem cheguei Não, terça-feira Terça-feira que eu tô meio perdido com as datas Tá, ele chegou terça e hoje é quinta Então antes de ontem Primeira vez Eu cheguei em Orlando hoje, né De madrugada Ó, o cara chegou em Orlando, que hora foi? Seis e meia? Seis e meia Eu recebi uma mensagem a seis e meia Não foi? Não foi Ó, o pior disso tudo Primeira coisa que eu perguntei Tô acasado? Ele falou não Então eu falei Putz, o cara mandou uma mensagem seis e meia da manhã, cara Não, não, não Mas nem... Não, não Procurando americana, né Ó, procurando americana? Mulher, mulher Mulher Ah, não Tô zoando Então é o seguinte, galera Eu falei, ah, vamos ver esse vídeo rapidinho Por quê? Do vídeo Não só porque, pra aparecer Ninguém quer aparecer, não A gente quer aparecer também Mas esse não foi o motivo O motivo foi Qual que é a tua primeira impressão? Estados Unidos Você foi pra Miami primeiro Incrível Eu fui pra Houston O aeroporto parado em Houston Aí depois pra Miami Mas em Houston você não saiu do aeroporto? Não, mas eu achei tudo incrível O que que é incrível? Ah, aeroporto não é tudo igual? Não, não Educação do americano Super divertido, animado Receptivo A limpeza A organização, tudo Incrível Mas por que você falou receptivo? Eles colocaram uma bandeirinha Ei, bem-vindo, América Não, mas eles falaram Bem-vindo, Elkan Bem-vindo Muito, muito educado Todos Todos muito educados A hora que você saiu na rua Foi Miami Foi Miami, né? Miami Que que foi a primeira coisa Que chamou a tua atenção? Tá chovendo aqui Por isso que vocês tão vendo assim Qual que foi a primeira coisa Que te chamou a atenção? Ah, organização Organização As construções Porque eu mexo com Parte de engenharia Tudo perfeito Tudo bem organizado Tudo Com cuidado Nos mínimos detalhes Assim Tudo muito perfeito Dá um exemplo De alguma coisa É Você falou Caramba, olha Ah, uma coisa que eu fiquei Impressionado vendendo Aeroporto Falei, nossa, olha a perfeição Foi colocado esse Esse Rodapé aqui Bem simples Tudo certinho Tudo Eu pensei que o cara ia falar Não, eu vi um carrão Vi um negócio Uma casa Você viu o rodapé do aeroporto? Vi o rodapé e vi o O espelho do Do Pra acender a luz Sabe? Da tomada Da tomada Não tava torta Tava nivelada Certinha Certinha No Brasil não é assim É difícil Eu não acredito que o Pior que isso Isso não é nada combinado Sabe? Que a gente não combina nada aqui Incrível Tudo 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 Muito perfeito Então agora eu vou fazer uma pergunta Como que é o nome do espelho da tomada em inglês? Nome de... Inglês? Não sei Putz, eu acho que eu esqueci Eu acho que chama... Wall plate Wall plate Eu acho que é Putz, agora eu esqueci Se eu fui fazer essa pergunta Tote Tote alguma coisa? Tote não Tote é Tote Tote Não, então... Não sei Então beleza Se você vier pros Estados Unidos Você sabe que todos os espelhinhos da tomada Vão estar no nível E o rodapé do aeroporto também Que mais que você achou? Chegou em Miami Tem coqueiro em Miami? Não Coqueiro Lá na... Na avenida principal, né? Sim Eu não reparei se tinha coco Não coco, coqueiro Coqueiro Então... Não sei Claro que tem Aqui tem coqueiro, ó Aqui não tinha tamanho não Olha o coqueiro ali, ó Tem coqueiro em tudo quanto é lado na Flórida Coqueiro O que mais tem o coqueiro? Nossa Mas esses coqueiros não dá coco E ele tá aqui no meu trabalho Palmeira Palmeira não Palmeira não dá coco Palmeira dá palmito Palmeira dá palmito Palmeira dá palmito? Olha essas casinhas, galera Olha, eu olho todo dia Eu não me canso Nossa E eu já percebi que é a segunda vez que vem gente no meu trabalho aqui, né? Logo logo esses caras vão estar pedindo emprego Olha que bonito isso aqui, ó Maneira, né? Nossa Que lindo a casa Tem carro igual o seu O carro igual da patroa Pra você ver Nós somos pobres E o rico tem a mesma casa O mesmo carro que eu tenho Porque a patroa tem Então isso que é legal aqui nos Estados Unidos, eu acho Deixa eu ver o que mais tem ali pra ver Umas casinhas ali Tá, e aí? Você veio aqui pra ver o que? São das áreas? Ver escola? Escola É... MIT Eu vou dar uma passada lá O que que é MIT? É... De engenharia que fica em Boston Na universidade Tá É... Vou tomar pra Boston ainda Vou Se melhorar essa tempestade de neve que tá tendo Eu vou sim Você... O cara nunca viu neve Você já viu neve? Não, nunca vi Ó galera Você nunca viu neve Quando você vê uma neve amarela Você experimenta que é muito gostoso Certeza Hã? Não, não, não Eu não vou experimentar não Por que? Hã? A casa de palitos A casa... O cara até desconversou Desconversou da conversa da neve amarela Por que? Não, por que não Por que que... O que que tem a ver neve amarela é gostoso? É gostoso Que gosto tem? Neve amarela é xixi Hã? Hã? Os caras fazem xixi E aí fica amarelinha a neve Olha só Não comam neve amarela, cara Neve amarela não é bom Os caras falaram isso pra mim Quando tava chegando também Não, depois... Fala Depois que eu vi aquele vídeo do... Um diário de Argentina Hã? Em Toronto Você já chegou a ver? Não Nunca mais... Não quero nem chegar perto de neve O cara fazendo propaganda, ó Hã? Tá Tá ganhando comissão Você tá ganhando comissão do argentino, né? Do vídeo, né? Caramba Os caras tudo... Os caras aproveitam Então vai Você vai pra Boston Depois Não, eu vou subir, né? Carolina do Norte Você vai dirigindo? Vou Hã? Aí eu... Se tudo der certo eu pego... Eu vou pra Boston ver essas universidades Hã? E volto pra Nova York Pego o... O avião Nova York e vou pra Califórnia Primeiro Las Vegas, né? Depois Califórnia Aí eu vou conhecer, dar uma rodada lá pra ver como é que é São Francisco, Los Angeles Caramba E tudo isso em quantos dias? 22 dias 22 dias Caramba, tu vai dirigir daqui pra Boston, Massachusetts? Já tô em Orlando Vim dirigindo Ah, mas você pensa que Boston é ali? Não Cara, daqui... Quanto tempo que é? Daqui até Nova York Doze horas É, eu acho que dá mais de... É, daqui até Nova York umas... Doze horas, não? Acho que 12 horas Indivino E tu vai pra Boston pra depois voltar pra Nova York? Aí depois eu volto pra Nova York, deixo o carro lá E pego o avião e vou pra... É, Las Vegas Legal Uma coisa que eu perguntei pra ele Quanto você pagou na passagem? Pô, eu passei aqui outro dia Lembra o outro vídeo que eu tava com o Alexandre? Passei aqui e a Casa Azul tava construindo? Vamos ver rapidinho? Mas então, enquanto isso Ainda eu falei... Perguntei pro Thiago Quanto que ele pagou na passagem? E ele pegou um puta de um desconto Foi 1.600 dólares Reais E de volta 1.600 reais 1.600... Ah, a Casa Azul ainda tá construção Ah, por causa que eu acho que eu fiz o vídeo faz... Nossas três semanas Deixa eu ver aqui Olha que bonita, cara Caramba Essa você tira uma foto Ah, vou tirar Essa pode tirar a foto que essa... Ó, essa é a casa do Alessandro Alessandro Lembra que ele falou que ele Foi com o dinheirinho dele trabalhando? Juntou 3 meses nos Estados Unidos E comprou essa casa Nossa, linda a casa, hein? Então, com 3 meses de trabalho Você vai comprar essa casa aí O Alessandro é que falou isso Ai, peraí Vamos virar aqui, querido Tudo barato, né? É, aqui, galera Aqui é baratinho Você vem aqui, você trabalha 3 meses e compra aquela casa ali Nossa Tô brincando Ai, é mais uma casinha A casa não, é o carro sim, né? É o carro... O carro sim, você pode comprar Essa casinha é bonitinha também, ó Bonita Bonitinha Ó, esta é um Mário Home Mário Home Mário Home Sabe o que é Mário Home? Não Não É uma casa modelo, cara Nossa E eu vou ver Se a gente pode entrar e gravar O problema é que eu tô com... Tô com a camisa da... Da companhia Será que vai ter gente aí? Ai, será? Vamos fazer cara de patrão? Patrão Cara de patrão E nós vamos fazer cara de que tem dinheiro pra comprar essa casa Vamos lá Só tenho que pegar o telefone que se alguém me chama e já viu, né? Olha aí, ó Linda, né? Linda Perfeita As luminárias estão niveladas também, ó As luminárias niveladas, tá chovendo Então galera, vou mostrando então pra você Aqui... O que está aqui? Esta área Esta é 4,000 sq. ft. 5-bedroom, 5½ bathroom Ok Esta é uma casa de prédio custom Então os vendedores decoraram o jeito que eles querem Eles não o rentam E nós o leisamos como modelo quando eles não estão aqui Então nós estamos nos estados Esta é a maior parte da reunião A maior parte de 80 x 140 Comparado a 35-foot lot Você pode ver a diferença E nós somos a construção exclusiva Aqui é a maior área de reunião Do bloco E eles são únicos que fabricam esta casa E este não é deles Tem um dono já Mas o dono que está vendendo E eles estão alugando do dono Pra usar como casa modelo Ok Então quando você andar aqui O que deve ser? Aqui pode ser uma área de ruas de banho Pode ser uma área de banho Pode ser uma área de banho Ou pode ter uma área de banho Aqui pode ser tipo Sala de jantar Você pode colocar um piano Ou um sofá Aqui Sala de jantar Aqui 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 Closet Closet Armarios Aqui Banheiro Este é o quarto principal, mais baixo pra pessoa mais de idade não precisa subir escada então beautiful banheiro banheirinho o banheiro? o banheiro? sim, tem outro lá lavanderia e armário legal cara de patrão vc 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 É lindo essa churrasqueira Churrasqueira Uau, isso é legal Nós criamos uma ilha que tem 9 pessoas E isso é o que nós tínhamos São apenas 2 peças de batalha e granite Você quer um café ou uma água ou alguma coisa? Não, não, não Muito bom Aqui é o armário da cozinha Aqui é o armário da cozinha Isso vai todo o caminho abaixo Aqui é a garage Aqui é a garage Isso vai aqui? Não é? Não é? O que você quer dizer? O terceiro carro é um quarto de casa Aqui é o quarto de casa Aqui é a garagem de 2 carros E aqui para o terceiro carro Aqui também é um quartinho diferente Se eu coloco um outro carro Então são garagem de 3 carros Vamos Lá em cima tem 4 quartos cada um com seu próprio banheiro Aqui é o quarto de casa Muito legal Muito legal Aqui é o quarto de casa de porcelana Que parece como um bicho Porcelana? Sim Piso de porcelana Que é desenhado para parecer madeira Mas é porcelana Olha a perfeição Olha a perfeição É rejunta ou é? É, rejunta Grout Nossa Ok? Dois minutos Um quarto de casa Um quarto de casa para as crianças Outro quarto de casa Um quarto de casa Um quarto de casa Um quarto de casa Ok? dá uma olhada na abelixe para crianças banheirinho da criança here's another bedroom Com o balcone Maneiro, né? Nossa, demais Banheirinho Sala de jogos Ou podia ser um outro quarto Eles fizeram uma salinha de jogos Legal, né? É incrível Eu gosto do frame Esse é o que você diz para o mestre Nós gostaríamos de fechar custom Oh, olha lá Olha o teto 7.25 cm Baseboard, high ceilings Crown molding Essas são as coisas que gostaríamos de fazer Tá falando que aqui é alto A altura que normalmente é baixo O baseboard Que é alto também Baixo Customizado no teto Aqui é o outro quarto master Então tem dois masters O embaixo e o em cima Ok Bonito? Nossa, lindo demais Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Olha a televisão Olha a televisãozinha em cima Nossa A casa Olha aquela casa lá Só de três meses de trabalho Tá chuvinha, viu? Olha, a gente já molhou o pé Ok? Não vai Ok 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 Agora você tem as perguntas Você tem as perguntas É o preço 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 Ok Então... É a casa O preço É o preço Ok Você tem uma casa? Sim, eu entendo 6 milhões, 5 milhões Então aqui dá 1.2, 1.3 mil, milhões Galera, a gente fez cara de patrão A mulher vai até mostrar outra casa Verdade Dando uma olhadinha aqui Uma casa maior de 11 quartos ela vai mostrar Italiano Galera, a gente fez cara de patrão Agora nós vamos ver outra casa A mulher acredita Que o Thiago tá cheio de dinheiro, né? É, ela quer vender essa casa Essa tem 11 quartos A gente vai comprar, faz cara de patrão É, faz cara de patrão Ele é o patrão e eu tô tipo aqui ajudando Porque eu sou um cara bom que ajudo, né? Claro Vamos ver Olha pessoal, essa daqui é 11 quartos 11 quartos e mais um monte de coisa Tá chovendo, vamos ver como que é dentro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você conhece algum italiano? Ah Eles convertiram as garagens em um espaço de vivas Então aqui é um cabine Isso aqui era pra ser a garagem Mas eles fizeram um lugar pra se divertir aqui ó E dormir Olha que maneira Muito legal Muito legal Essa é pra ser? Não Mas nós estamos reconstruindo isso por 2.9 milhões E ela é totalmente fechada e decorada E inclui as duas caixas que ela tem Ela tá fazendo uma dessa por 2 milhões e 900 mil Tá construindo outra Muito bonita Olá 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 Bom? Muito legal Bonita, né? Nossa São brasileiros, né? Somos brasileiros E a senhora? Portuguesa 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 É muito legal Desculpa A sua bataia é a gourmet De amor, ela não tem para achar ela Mas a casa é linda Mas o país é linda Vai abrir Obrigado Obrigado A sua bataia é uma gourmet É a sua pessoa que estou pensando As pessoas estão aqui Nossos estão aqui? Você pode abrir? Não dá para a mão It's too The rooms are full Ooooooooooooo She had a very hard job Oh, that, yeah Three of these houses are at the same time today So everybody's standing Ah, look at here This my wife will love it The secret closet, yes Uh huh Ela is still emptying up Wow, why was renting? Como um vacation? Sim, é construído como um vacation rental. Oh, ok. Muito bem. Eu trabalhava aqui por 10 anos. E eu não venia aqui dentro dessa casa. Wow. É maravilhoso. Tem duas suites. E tem duas mais novas. Outdoor living tem um bar. Outdoor kitchen. 2 bathrooms. Um, drop-down screens. Oh, what's that? Cuidado. Um, hot tub, lights, fountains. Muito bonito. Bonito, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Então essa casa é pra alugar. É casa de alugar pra verão. Pra passeio. Você vai vir na Disney. Aqui é um master bedroom. Tem dois, ela falou que tem um de cada lado. Mousse. Chuveiro duplo. Muito bonito. Muito bonito. Closet. Go wear the roupa. Nossa. Muito bonito. Let's see the other side. Uh, I love that table. That's my wife gonna love it. Wow. Olha o banheiro, que lindo. Olha o banheiro, que lindo. Chuveirinho aqui. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Pode ser pior, pode ser... Qual o seu nome? Ana. Ana. Tá bom, obrigado Ana. Obrigado. Obrigado Ana. Obrigado Ana. Ok, agora está aqui. Master bedroom. Tem mais banheiros. Bem bonito. O armário. Nossa, tem muitos banheiros. Muito banheiro, né Ana? Sim, os outros quartos tem... Essa é a casa do proprietário. Ok. Tem mais banheiros nisso. Isso aqui é o guarda roupa do dono. Por exemplo, como essa casa é pra alugar. E ele gosta de ter as coisas deles aqui. É trancada. Ninguém tem a chave. Aqui é alugar pra verão. Ou pra passeio. Quem vai velha disse. Pessoal... Família é grande. Aluga aqui. Essa é a outra garagem. O proprietário decorou isso para ser uma sala de jogo. Aqui era pra ser outra garagem. Só que o dono preferiu fazer... Sala de jogos. Por quê? Porque é pra alugar. Então vocês viram que uma tem bastante... É... Tem bastante cama. Tem lixo. E a outra... Tipo... A outra tem... Sala de jogos. Muito legal. Aqui é o gym. Gym. Aqui é a academia. Uau. Olha aqui ó. Olha aqui ó. A academia. Olha aqui ó. E o cheiro gostoso. É. Cheiro de limpeza. Aqui ó. E o quarto em cada lado. E um quarto em cada lado. Com escritóriozinho. Banheiro. Lavanderia. Lavanderia. Outro quarto rapidinho. Lucky. In... 17 seat. Uhul. Cinema. . Now there's seats that are flying. There's trees that come out so you can eat in here. Stars come on the ceiling. Legal. Light's dim, and... Everything's controlled with an iPad. Tudo isso é controlado no iPad A tela do cinema Aqui o iPad que controla tudo As cadeiras são reclináveis, tudo automática E sai também bandeja pra você comer e assistir o filme Eu acho que eu vou ficar com essa casa, o que você acha? Bom negócio? Ótimo negócio Uau Essa é uma casa divertida E essa é a bar de esportivo Aqui é o bar esportivo, que é o bar americano Aqui no fundo da casa É bom saber o que 2.9 milhares você pode comprar Muito bom Aqui o fundo O banheiro Minha esposa gosta de banheiro Banheiro muito bonito Isso é o que 2.900.000 pode comprar Em casa Bem pago Uau É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Outro quarto Com escravozinhos Banheiro Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Outro quarto Acabou o bateria do meu celular Outro quarto aqui Com uma rarlinha ali Com uma rarlinha ali Uau Obrigado Muito obrigado Obrigado Galera Vocês viram Vocês praticamente com esse vídeo Experimentaram duas coisas Uma O que a cara de patrão Pode fazer por vocês Aonde a cara de patrão pode te levar Não é verdade? Correto Você com a cara de patrão O mundo não tem limites Verdade? Verdade E outra coisa Tirando a cara de patrão Que é a coisa mais importante A coisa A segunda coisa Menos importante É o que 2.900.000 Dólares Pode comprar pra você Quando a gente está se falando de casa Nossa 2.9 milhões Cara Por essa última casa que a gente viu O que você acha? Uau Bem pagos Eu acho Que eu vou falar com a minha esposa hoje E eu vou trazer ela pra ver aqui E eu vou comprar Simples Vamos passar no banco rapidinho? Vamos A gente vai lá no banco e já volta Valeu? Fala aí galera Então A gente foi no banco Infelizmente o nosso dinheiro Só vai dar pra comprar essa daqui hoje Não é? É Mas tá bom Isso aqui tá bom A gente vai comprar aquela ali E nós vamos fazer o estúdio Canal Perguntas Não é? Aham E aí Todo mundo que vier aqui pros Estados Unidos Vai ser por nossa conta O que você acha? Uma boa A gente vai começar a fazer Sorteios De carros importados E casas aqui na condomínia O que você acha? Excelente ideia Valeu? Curtam Compartilham Que vocês Terão a chance De ganhar Uma casa De 2.9 milhões De dólar Ou uma Ferrari De 450 mil Correto Beijo Valeu Falou galera Valeu A gente acabou nem falando O que ele vai fazer aqui A gente nem interessa nesse ponto Depois dessas casas O que você vai fazer aqui? Comprar Comprar né? Não, vocês zoaram Então vai Vamos voltar Pra terminar o vídeo direitinho Porque esse vídeo Já virou Ficou longo Então tu vai lá pra Boston Ver escola Yes Depois Yes O cara chegou aqui Sem falar nada Agora que Que entrou numa mansão O cara tá falando Tem yes Já aprendeu inglês 2.9 milhões de dólares Te ensina inglês Sem você ir pra escola Não é? Correza Porque tudo pra você Vai ser yes Porque você pode tudo No limits No limits Gastando Gastando Um inglês Olha lá Outro ali Ali vai ser o teu vizinho Nossa Olha Essa casa Esse é o teu vizinho E ele vai falar Yes E você vai falar Yes Todo mundo vai falar Yes 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 Verdade? Verdade Então vai Escola Vai vir escola essa vez Conhecer um pouco de São Francisco Sim Boston, Nova York Los Angeles Los Angeles São Diego Carolina do Norte ou do Sul? Carolina do Sul Carolina do Sul Carolina do Sul Orlando Orlando E é claro E eu não queria falar Por causa que eu não Olha essa daqui Rapidinho Nossa Linda, né? Linda Olha a construção do lado também Linda Então Então eu não queria falar Na verdade Ele não tá se importando com escola Essas coisas É que ele tá com vergonha Ele veio aqui só pra conhecer o menino feio Do canal Perguntas Fala que foi menino Oi? Tem que falar que foi Foi, foi Foi, aí Foi Tô brincando Galera Valeu Agora sem zoeira Realmente você assistiu os vídeos Sim, todos Todos? Realmente todos Todos? Todos Qual foi o melhor que você fala Esse você tem que assistir Que eu vou colocar o link no final A indicação De que Americana É tudo Qual que foi esse vídeo? Não lembro É, foi um dos primeiros Que tipo É tudo igual São dolorosos E pode vir pra cá E se vir pra cá Casa com a Americana É que é um menino novo Com sangue quente Solteiro É isso que acontece Então eu vou até procurar esse vídeo Vou ver se eu acho Você lembra o nome do vídeo? O vídeo que eu falo Que pra casar com a Americana Que ela é quente? Diferença de Ah, a diferença da mulher americana? Isso Eu vou procurar Então no final desse vídeo Eu vou colocar o link Que fez o homem vir pra cá Pra com uma cigarra Arrumar uma mulher americana E quente, né? É Então você americana Que está assistindo este vídeo E for solteira E quiser casar com um menino feio Feio, agora peraí Vamos dar o currículo Formado em quê? Engenharia Engenharia? Mecatrônica Mecatrônica Não sei nem o que é isso Mas pelo nome deve ser bom Hã? Sim Engenharia mecatrônica Mecatrônica Significa que ele pode fazer tudo Ficar automático Ele faz Mulherada Ele pode fazer uma Um Um Como que fala? Um aspirador de pó Que aspira a tua casa sozinho Pode, pode Pode E se ela tiver Grincar então Voa Se você tiver Grincar O aspirador Até voa Põe uma vassoura E faz voar pra você Valeu Valeu Obrigado pelo carinho Desculpa pela brincadeira A gente só está Se divertindo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto